A todos os companheiros, servidores públicos, servidoras e a todos que lutam pelo serviço público no Brasil. Parabéns pelo dia dos servidores e da servidora pública. Uma salva de fama para que todos escutem Brasil afora que nós estamos aqui neste ar. A Alice, que é também coordenadora da nossa frente parlamentar, já disse muito bem. E eu vou ser econômico nas palavras. Esta PEC 32, da deforma administrativa, nunca cheirou bem. Esta PEC da deforma administrativa, ela quer o fim do serviço público. O que Paulo Guedes e Bolsonaro querem é colocar as mãos sujas no dinheiro do SUS, no dinheiro do Fundeb e entregar para a iniciativa privada. O que eles querem é privatizar a prestação de serviço público e com isso tirar o povo pobre daquilo que nós, desde a Constituição de 88, colocamos no orçamento. Por isso, a luta do servidor é uma luta de todo o povo brasileiro. E por isso também vocês merecem os nossos parabéns. Por estarem mobilizando, não apenas pelos seus direitos, mas por estar mobilizando em favor do povo brasileiro. Essa PEC nunca cheirou bem, porque ela acaba com a instabilidade e põe no lugar contratos temporários. Essa PEC não cheira bem porque ela se propõe a cortar salário e jornada. Ela não cheira bem porque ela propõe demissão em massa através de avaliação de desempenho para esta finalidade. Essa PEC não cheira bem porque ela quer o fim do serviço público. Mas, pessoal, essa PEC já está agora cheirando muito mal. Ela já está com cheiro de defunto, porque a mobilização nossa está muito grande. E nós vamos enterrar a PEC 32. Esse é o recado deste ato. Um recado que nós damos ao governo Bolsonaro, ao genocida Jair Bolsonaro, agora indiciado em vários crimes na Comissão Parlamentar do Senado. Mas é o recado também que a gente dá ao mercado. O banqueiro André Esteves não vai mandar aqui, não. Nós não vamos deixar. Vamos enterrar a PEC 32. Até a luta, pessoal. Sempre na luta. E fora Bolsonaro. E quem votar? Quem votar? Quem votar? É isso aí.